Bruno Cardoso, como foi a experiência de gravar o primeiro álbum a sol no Canadá? O que é que tens a dizer sobre esta tua experiência? Foram dois meses que estiveste lá? Foram dois meses, sim, acho que sim. Foram dois meses e depois, no ano a seguir, também voltai. Foste sozinho, levaste-se a família? Não, pai, mãe. Não, fui com a banda. Na altura era o João Lencastre, que ainda é hoje o meu baterista. Na altura estava na banda do Pedro Gonçalves, que é do Judé de Combo. E fomos os três lá para um apartamento, na mesma rua onde vive o Leonard Cohen. Uma das casas de Leonard Cohen, que é o Marianne Street. E foi muito engraçado. Acho que eu nunca tinha saído do país para gravar. Nunca tinha gravado, nunca tinha estado em Olhão. Foi mais gravar o segundo disco do estrangeiro. Depende da altura do ano, pode parecer tão estrangeiro. Exatamente, mas podia voltar sempre. Mas nunca tinha estado tanto tempo fora, só concentrado numa coisa. E foi uma experiência muito engraçada. E, pá, onde eu aprendi coisas que ainda hoje uso, em termos de produção, em termos de captação, de métodos de trabalho. E, por isso, é uma coisa que eu adorava fazer, se tivesse dinheiro. Mas a verdade é que já não há dinheiro para isso. Pois, porque isso foi um investimento teu. Tu tiveste que pagar as horas de estúdio. Foi meu e da editora também. Eu apanhei, quando comecei a... As vacas gordas. Exato. Eu apanhei o princípio da internet. Eu lembro que no primeiro disco do Estoranja, estávamos a começar a pensar em maneiras para combater as coisas. Então havia a faixa multimédia, que tu pegavas no CD e prendes o CD dentro. Para obrigar as pessoas a adquirirem fisicamente o CD. Exatamente. E, por isso, eu apanhei toda essa fase descendente da venda de discos. E, por isso, nesta altura, ainda vinha do Estoranja, ainda havia um budget de porreiro para gravar o primeiro disco a sol. E, pronto. E também foi um bocado de investimento nosso, a verdade é essa. Mas foi um bocado absurdo. Agora a distância. Agora a distância foi um bocado absurdo. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E acho que eu vejo aquilo ainda quase como se fosse um curso. Como se tivesse tirado um curso de produção ao estrangeiro. Porque foi realmente uma aprendizagem muito engraçada. Muito bem. Francisco Monteiro. Qual é a música e o livro que melhor te definem? Qual é o poema que todos deveríamos ler? Ok. Agora estamos a ficar sérios. Agora é alta definição. Estamos em momento de alta definição. Qual é a música? Qual é a música e o livro que melhor te definem? Vai, não faço isso. Alta definição. Eu não sei. Tu já estiveste na alta definição. Tu sabes como é que isso funciona? Vá. Sei. Alta definição. Vai. Como é que é, Tiago? Eu vou dizer qual é que é o truque do Daniel ali. Daniel, não sei se me estás a ouvir, mas eu te peito. Daniel chegou lá a casa, muito acaladinho. Muito acaladinho. Tipo Master Jedi. Ah, ok. Não, não falava muito contigo. Eu tentei, não sei o quê. Sim, criar um bom ambiente. Não, muito acaladinho. Percebes, eu falo que é que isto vai ser assim, este gajo. Chatíssimo, pá, não sei o quê. Fale-me ser desconfortável. Pronto, fomos lá para o jardim, sentámos e depois quando, de repente, ação, e depois faz-te logo assim uma pergunta, no princípio, que tu ficas, epá, o que é isto? Gajo, qual é que foi? Foi, então, o teu primeiro trabalho... Não, então os coliseus vão ser pagos com pastilhas de gorila e eu... O quê? Pastilhas de gorila? Sim, porque o teu primeiro trabalho foi com uma panha-bolas no clube de tênis dos turilos. E as ligações que o gajo fez! E foi pago com pastilhas de gorila e eu assim... O gajo pesquisa, exatamente. A sério? Fazia ideia. Pá, isto deve ter sido quando eu tinha, pá, aí oito anos ou nove anos. Eu não sei quem é que sabe sequer isto. E tu pensas, espera aí, que isto é a sério. E o gajo trabalhou, sabe tudo sobre ti, é perigosíssimo. É muito bom. Eu jamais irei ao alto definição. Isto que existe. Porque este gajo já deve... Vai chorar. Vai chorar. Ele já deve ter uma pasta que é pior que os serviços excretos do... Pá, porque o gajo deve saber tudo... Deve fazer ali coisas ilegais. Ilegais. Exatamente, para saber tudo sobre a tua vida. Acho que sim. Acho que ele deve vir ao teu telemóvel. Exatamente. Medo. Bom, mas então qual é a música e o livro que melhor definem? Essas são as perguntas que não há resposta para isso. Eu sou... O meu problema é que eu sou muito indeciso, percebes? E se eu for dizer uma música agora, depois vamos... Claro. Porque, de repente, o teu estado de espírito... Olha, Dream On, dos Aerosmith. Eu lembro que foi uma música que foi muito importante para mim, no princípio, quando eu estava a fazer música. Eu lembro que a primeira música que eu fiz, em toda a minha vida, passado não sei quantos anos, percebi que eram as mesmas notas que o Dream On. Porque estava lá essa... Estava no subconsciente. Por isso, pode ser essa, mas hoje em dia não me diz tanto. Um livro que me marcou muito. As Cidades Invisíveis. O Guerra e Paz. A mim marcou muito também o Guerra e Paz porque não cheguei a cabal. Eu consegui. Eu consegui quatro volumes. A sério? Bravo. E sabes como é que eu decidi... Como é que eu decidi ler o Guerra e Paz? Estava a ver o Bruna Leixo. Sim. Com o José Luis Peixoto. Sim. Depois o José Luis Peixoto disse-me que ele ainda por cima tinha sido Guiábron. Tinha sido ele a dizer. Ah, não foi. E o gajo dizia... Então, o que é que gostas de ler? Sei lá, o Guerra e Paz e assim. Isso mesmo. Vou ler o Guerra e Paz. Pronto. Portanto, tu começaste a ler o Guerra e Paz por causa de um script do Bruna Leixo. Foi recente. É recente. Relativamente recente. Essa tua leitura, não é? Sim. Foi há três anos. Três ou quatro anos. Qual... Bom, esta é boa. Bruno Duque. Estamos quase a acabar. Bruno Duque. Qual é a banda cantor que costumas ouvir e que consideras ser um guilty pleasure? O que é que tens vergonha? Diz lá. O que é que tens vergonha de gostar? Ser sincero. Já me falaste que gostas de funk brasileiro. Vem aqui da sua pica. Há letras cabrosas no funk mesmo. É uma coisa. Havia umas bandas nos anos 90, muito fixe, que hoje olhamos para trás. E eram do caralho, tipo Boyz II Men. Lembras-te? Ah, Boyz II Men. I'll make love to you. Mas eram bons. Aquilo era uma polifonia tramada. Os gajos estavam... Eram muito bons. Eu confesso que... Isso conta como guilty pleasure? Eu acho que conta. Eu acho que conta. Não deves pelo menos... Eu devo dizer que o meu guilty pleasure é modern talking. Cherry, cherry lady. Modern talking for the win. Gosto muito. Há uma coisa que eu não sei se é muito guilty pleasure, que é... Não é Miley Cyrus? É aquela loira alta, como é que ela se chama? Não sei. Loira alta? Aquela loira alta? São todas loiras altas, não sei. Aquela, pá, que tem tipo a maior em todo lado. Lady Gaga? Não, do... Que o Kanye West entrou para... Ah! Entrou para o... Quando ela estava a receber o prémio. E roubou-lhe o... Roubou-lhe, quer dizer, não derrubou o prémio. O que se chama? Não sei. Mas estou a ver quem é. Sim, sim, sim. Mas não sei o nome dela. Sabes, Marco? Não faz ideia. São pessoas muito incultas aqui. Essa miúda é muito a conhecida. Para, me lembro. Mas... Mas... Essa miúda é uma grande escritora de canções. Eu não consigo ouvir os discos dela. Mas... Isso é um paradoxo, man. Mas houve um gajo. Mas houve um gajo. Que é o Ryan Adams. Sim. Que fez um disco. O último disco que ela lançou chama-se 1979. Uma coisa assim. E o gajo lançou exatamente o mesmo disco, só com outros arranjos. Onde tu percebes que ela é uma grande escritora de canções. Está lá. O talento está lá. Só que está a estragar. Alguém o estragou. Exatamente. Está a produzir daquela maneira adolescente e estranha. Mas... Não sei se isto conta comigo que ele te pleja ou não, mas... Mantém-te dos boys to men. É muito bom. É lindo. Luís Frado. Última pergunta. Qual a tua opinião sobre o panorama musical nacional atualmente? Já respondeste isso no início. Estás melhor ou pior quando comparado com aquilo que estavas... Ah. Está melhor ou pior quando comparado com aquilo que estava há cinco anos? E depois esta é a pergunta. Mas isto é muito tramado responder a esta pergunta. Mas está tudo ligado. Bandas ligeiras como os Dama ou cantores como o Agir podem ajudar a legitimar a música feita em português a uma nova geração de consumidores ou são um mal necessário? Esta pergunta... Pá, não... Pá, vou dizer uma coisa que me disseram no outro dia. Sim. Veio um gajo ter comigo e disse-me... Olha... Sabes que os Dama fizeram com que a minha filha começasse a ouvir a tua música? Eu, sério? Sim. Acho que foram a ponte. Ou seja, porque no fundo os miúdos mais novos têm que começar por algum lado. E por isso, acho que sim, acho que para determinada faixa etária, os Dama fazem sentido. Obviamente eu não ouço. Não me faz muito sentido e acho que eles também sabem isso. Agora, mal necessário, sei lá, é um bocado... Essa palavra é um bocado ríspido. É ríspido, é ríspido. Porque isto, tu tens os teus gostos, eu também tenho os meus gostos na área do humor. Eu não vou estar a dizer quem é que eu gosto e quem é que eu não gosto. Ou quem é que é bom ou quem não é bom. Há uma coisa que me incomoda, que é... A única coisa que me pode incomodar nestas histórias é quando artistas com qualidade vão desaparecendo, vão desvanecendo porque o grande público escolhe artistas mais comerciais e mais básicos. Ou seja, temos muitos bons músicos, temos grupos incríveis... Que, entretanto, vão perdendo espaço. Que vão perdendo espaço e que vão... Porque não são chamados para os concertos. Hã? Há Taylor Swift, sabes a Taylor Swift. Taylor Swift, sim, sim, sim. Há Taylor Swift, sim, sim, sim. E é um bocado isso, por exemplo. Eu acho que... E às vezes em Portugal é difícil porque Portugal é muito pequenino e o mercado é muito pequenino. Mas depois é muito... Mas de quem é que é a culpa? Acho que era bonito que houvesse lugar para todos. Mas acho que em Portugal às vezes não há. E isso incomoda. E padecemos também do mal de sermos um país pequeno. Isso torna as coisas mais difíceis. Porque os nichos são mesmo muito pequenos. Vou-te dizer muitos... Há alguns artistas que eu gostava que tivessem... Acho que é a melhor maneira de... Sim, estás a volta a esta questão. De dar a volta. Pá, gostava que a Márcia tivesse um sucesso incrível. Percebes? O Samuel Lúria também. O Linda Martini também estão a crescer imenso. O Sam Daquida acho que já é gigante. Percebes? O Regula também é muito afixo. Percebes? Ou seja, não me sinto só a determinadas áreas. Eu acho que... Há outra coisa que me assusta também, que é o seguinte. A nova geração de músicos e as referências que eles têm... Eu acho que há muitos miúdos que não estão a ir à procura de muitas músicas. As referências que eles têm são muito fracas. Ou seja, começam a fazer hip-hop, mas não sabem o que é. As raízes do hip-hop, do que é que surgiu. Exatamente. E não sabem o que é que é uma boa letra de hip-hop. Vão fazer uma cançãozinha de mais hip-hop e não sabem o que é que é um bom hip-hop. Percebes? Não vão... Não leem livros. Não veem poetas. Não sabem o que é que é escrever bem em português para perceberem o que é que é escrever mal. Percebes? Sim. E até para desconstruir. Tu para desconstruir... Deitar coisas fora. Sim. Tu para desconstruir e reinventar, tens de ter uma base mais... Se quiseres, mais clássica, não é? É muito importante deitar as coisas fora. E se não sabes, se fazes uma canção e achas logo que essa tua canção é espetacular... Algo vai mal. Vai mal, percebes? Tens que saber... Ah, não, isto não dá. Não dá, não dá. Tchau, 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 tchau. E é um bocadinho angustiante, não é? Deitar coisas fora é angustiante. E ainda bem que o é. No dia que o deixar de ser escala, também alguma coisa está mal. Sim. Ora bem, Tiago. Pá, estamos a conversar há boas de tempo. Eu estou no... Tens coisas para fazer? Tens de tocar jambé um bocadinho, não é? Estás a ressacar do jambé. Vamos mesmo fechar aqui a conversa. Pá, foi um gosto imenso ter-te aqui. Obrigado pelo convite, pá. Gostei muito. Eu sou teu fã. E eu também sou teu fã. E pá, eu tenho que te ver, mano. Tenho que te ver. Tenho que te ver. Muito bom. Só vais ser fã quando viés um concerto. Não, isso vai acontecer. Já sou fã da pessoa. Agora eu quero ser fã do artista e quero te ver ao palco. Quero te ver no palco. E quero te ver a contar piadas e a ver se tens graça ou não. Está bem? Não, estou me sentindo muito apressionado. Aliás, minha primeira fila. Faz-me ver, cabrão. Eu sou gajo de improviso, sabe? Exato. Eu sempre lia. Peguem tudo. Xenas. Valeu. Foi muito bom, mano. Muito bom. Obrigado, Leo. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas um euro por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com.br Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda.